Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas anunciou na manhã da última terça-feira a lista com os indicados ao Oscar 2019. Nós temos 45 produções concorrendo em mais de 20 categorias, boa parte desses filmes já estão nos cinemas, outros estão no Netflix e alguns já saíram em DVD. Vamos conferir quais são as novidades para o Oscar deste ano, cuja entrega e a premiação serão no dia 24 de fevereiro, um domingo à noite. Os filmes Roma, do Netflix, e o drama biográfico de época A Favorita lideram com 10 indicações cada um, incluindo o Melhor Filme Diretor, seguido de Nasce Uma Estrela e Vice, com 8 indicações cada. Pela primeira vez na história, temos uma fita de super-herói liderando o Oscar, que é o Pantera Negra, que tem 7 nomeações, incluindo o Melhor Filme. Vamos aqui conferir alguns dos destaques. A atriz Yalitza Parísio, que foi sua estreia no cinema em Roma, acabou recebendo indicação de melhor atriz por este lindo trabalho no papel de uma empregada. No mesmo filme temos Marina de Tavira, uma atriz mexicana mais conhecida por filmes em sua terra e que pegou indicação ao Oscar de atriz coadjuvante também por Roma. Nós temos aqui filmes do Netflix, que é o Roma, e também a balada de Buster Scruggs, que é uma ótima e divertida comédia de faroeste do Netflix, que já está disponível há algum tempo. Se você quiser conferir a lista completa com os indicados ao Oscar 2019, acesse o blog cinema-naweb.blogspot.com e veja lá os indicados. Volto a falar que boa parte dos filmes já estão disponíveis para se assistir no Brasil. Uma boa sessão a todos. Uma boa sessão.